Perceberam o indivíduo em atitude suspeita, não pensaram duas vezes, iniciou-se então uma perseguição E aí Bolsonaro, me faz um favor, cancela o cigarro, libera a maconha Manda os polícia colar lá pro centro, porque na quebrada só passa vergonha Fuga de fã, fuga de titã, quero ver eles pegar Nós é o toque, não fica em choque, morna a placa se nós passar o radar Bigode de bosta, não arruma nada, chama reforço pra tentar Mas nós é o toque, o dom do pinote, toca a mão do bode, eu quero ver pegar Fuga de fã, fuga de titã, quero ver eles pegar Nós é o toque, não fica em choque, morna a placa se nós passar o radar Bigode de bosta, não arruma nada, chama reforço pra tentar Mas nós é o toque, o dom do pinote, toca a mão do bode, eu quero ver pegar Nós é o toque, o tom do pinote, toca a moto, pode, eu quero ver se tá Diretamente é, restante, love, fuck E aí, Bolsonaro, me faz um favor, cancela o cigarro, libera a maconha Manda os polícia colar lá pro centro, porque na quebrada só passa vergonha Fuga de fã, fuga de titã, quero ver eles pegar Nós é o toque, não fica em choque, mora na placa se nós passar o radar Bigode de bosta, não arruma nada, chama reforço pra tentar Mas nós é o toque, o tom do pinote, toca a moto, pode, eu quero ver pegar Fuga de fã, fuga de titã, quero ver eles pegar Nós é o toque, não fica em choque, mora na placa se nós passar o radar Bigode de bosta, não arruma nada, chama reforço pra tentar Mas nós é o toque, o tom do pinote, toca a moto, pode, eu quero ver pegar Nós é o toque, o tom do pinote, toca a moto, pode, eu quero ver pegar Diretamente é, restante, love, fuck Outro E aí E aí Tchau.